Secretária Nicole Barbosa, Desenvolvimento Econômico do Estado, tem reunião no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial em Brasília, é isso mesmo? Isso, lá no Ministério da Indústria e Comércio, né? E a pauta? Nós vamos lá, é a primeira reunião agora, no ano, vai ter eleição lá na mesa e vamos também, na bagagem aqui, levando também o Integra Brasil, a gente reunir lá também os secretários de Desenvolvimento Econômico do Nordeste. Como é que está o Estado na tração de investimentos? É só crise ou tem alguma novidade? Olha, nós temos aí em torno de 50 protocolos para agora, para a próxima reunião do CEDIN, né? Vai estar marcada para a semana que vem a reunião da Comissão Técnica e dentro, em breve, vamos marcar a reunião do Conselho mesmo. Esses 50 protocolos, a maioria são que tipo de projetos? Olha, tem várias empresas, né? E tem também a renovação de incentivos também aí nesse meio. E nós estamos fazendo agora um grupo de trabalho que vamos rever toda a política de incentivos do Estado para tornar o Estado do Ceará mais competitivo e mais atraente. Obrigado. Obrigado.